E aí pessoas não pessoas coisas não coisas geeks não geeks nerds não nerds apareceu mais uma vez o superman na liga da justiça em um produto você vai ver qual depois da vinheta assistir o vídeo até o final se inscreve no canal tô doido pra ver esse cara em ação de novo cara Todo mundo tá assistindo foto do homem de aço na liga da justiça ele não apareceu em nenhum vídeo ainda não foi visto ele em ação mas os produtos da liga da justiça já estão saindo e estão saindo com a imagem do cara primeira vez que aqui no órbita passou foi numa propaganda de fantasias infantis agora estão chegando os produtos para o cinema e esta foto está rodando a internet e deixando a galera piradinha com o visual do novo homem de aço quer dizer o novo homem de aço que pelo se mudou alguma coisa não percebi mudança nenhuma na roupa mas tá legal assim continua assim aposta no clássico já tirou a cueca de cima da calça já tá bom né não muda mais nada não deixa desse jeito agora bota ele em algum vídeo o filme só chega em 16 de novembro mas até lá a gente vai esperar que o cara dê as caras tudo bem isso tudo tem um motivo né você sabe que não assistiu ainda não assiste o outro filme se atualiza e depois volta aqui para o órbita geek para acompanhar cada notícia curte compartilhe se inscreve e clica no sininho para receber a notificação de quando tiver de novo até a próxima e tchau